A pouco mais de 10 dias da Páscoa, os comerciantes rolimorenses já estão preparados para a chegada da data comemorada este ano no dia 31 de março. As lojas que comercializam os ovos de chocolate estão movimentadas. Assim também como outros setores do comércio, que vendem artigos para confecção de cestas, ovos e bombons caseiros. A expectativa é de aumento nas vendas com relação ao ano passado, de acordo com esse gerente comercial que relata que a procura já está sendo grande. A expectativa para a Páscoa está sendo bem melhor do que a do ano passado. Quanto ao preço, a gente conseguiu um preço melhor e estamos vendo o resultado até agora que vai ser bem melhor do que o ano passado. Quando o assunto é economia, os ovos caseiros podem sair mais em conta para o consumidor. Por isso, há 10 anos, Daniele aproveita as férias da empresa em que trabalha para investir na confecção dos ovos. Um hobby que virou negócio. Com uma clientela fiel que todos os anos procura as guloseimas feitas por ela, a vendedora conta que o trabalho compensa. Devido a que a gente tem amor por aquilo que faz, eu gosto de fazer isso. Então eu acho que vale a pena por isso. E com certeza dá retorno também. E se a ideia é atrair a clientela com novidades, vale de tudo. Para o público adulto, por exemplo, tem até chocolate com apelo erótico. Também. Quando algum cliente chega querendo alguma novidade, alguma coisa diferente, geralmente é para sacanear o amigo. Então eu tenho. Pode procurar que eu faço também. Nos supermercados, a expectativa de venda dos ovos industrializados também é otimista. Principalmente em relação aos ovos inspirados em desenhos animados, ou aqueles que tem brinquedos dentro, que atrai o público infantil. Tchau. 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 Tchau.